Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. É mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo, com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares pode e deve ser para todos. Viajar tem que ser um sonho possível para qualquer um, porque viajar torna as pessoas melhores. Diego e Carlos reservaram o mesmo hotel, mas com uma grande diferença. O preço. É que o Diego usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva. E por isso economizou R$ 82,00 por noite. Hotel Trivago. Vale a pena estudar na Open English? Você começa a pensar em inglês. Eu já recebi propostas de emprego, sim, por causa do inglês. Eu amei. Eu já recomendei esse curso para todos os meus amigos. Todos. Faça o seu inglês acontecer. Comece hoje no OpenEnglish.com Pensando em cair na estrada? Kayak tem centenas de carros para alugar a preços muito baixos. Kayak é sua ferramenta para viagens flexíveis. Pesquise agora no Kayak.com.br Somos o AMC Networks Latin America. Hi, Latin America. Programação pensada para todas as audiências. AMC. O canal de séries originais e dos filmes favoritos do público. Nada mal, né? Ação. Suspense. Terror. Fantasia. Produções de qualidade exclusivas. Exclusivamente no AMC. A combinação perfeita entre o cinema que você mais curte e as séries que você não encontra em nenhum outro lugar. Preste atenção, por favor. Se te seduz. Se te inspira. Se te assusta. Se te emociona. Uou! Está no AMC. Film and Arts. Um canal para os amantes da arte e do espetáculo em todas as suas expressões. Isso é muito interessante. Uma programação de alto nível que combina séries, filmes, concertos, dança, teatro, ópera e eventos exclusivos e ao vivo. Olá a todos em filmes e artes. Bem-vindos para os Tony. O espaço onde a arte e o entretenimento formaram um casal perfeito. Uma oportunidade maravilhosa. Alcançando resultados incrivelmente belos. Deixando que as emoções se expressem. E desafiando nossa capacidade de assombro a cada instante. É maravilhoso. Juntos conseguimos fazer com que a arte entretenha e o entretenimento se torne artístico. Você sabia disso? Film and Arts. A arte do entretenimento. O que é o discurso que vai fazer?